Música Hum, hoje tá um dia tão bonito, seria muito bom sair com as meninas pra um passeio. Deixa eu perguntar se elas não querem sair comigo. Talvez elas queiram sair só comigo. Ah, que droga, o que aconteceu nesse computador que ele travou de novo? Ah, filha, o que aconteceu? Não sei, mãe, esse computador travou de novo, não vou conseguir terminar a minha lição agora. Eu não sei, precisa levar ele no conserto, toda hora ele tá travando. Que saco, não abre nada, olha. Já tô 30 minutos aqui e ele não abre a página que eu pedi. Filha, tá um dia tão bonito, você não quer ir passear com a mamãe? Fazer um dia só das garotas? Sim, sim, vamos passear. Quero sim, mamãe. A gente podia ir no parque, sem o Julian, sem o papai, ia ser demais. Vamos perguntar se a Emma quer ir junto. Ai, oba, agora vocês podem dizer que são casados. Podem se beijar. Filha, você quer ir passear com a mamãe? E com a Hannah, nós vamos passear no parque. Pera só um pouquinho, mamãe. Eles tão se beijando agora. É, eu quero sim. Que legal, vamos então com a mamãe, vai ser bem legal. Um encontro só de garotas. Eba! Olha, eu vou levar você na sua cadeirinha de bicicleta. E a Hannah vai pedalando a bicicleta dela. Ah não, mamãe, eu queria uma minha bicicleta. Mas você é pequenininha, Emma. Ai, eu quero saber pedalar já. Eu não quero ficar esperando. Ah, quando você for um pouquinho maior, a mamãe pode comprar uma bicicleta pra você, querida. Ah, vamos. A mamãe comprou essa cadeirinha tão legal. Eu quero uma bicicleta assim, bem bonita, só pra mim. Você ainda não alcança os pedais. A mamãe vai comprar uma quando você conseguir pedalar. Tá bom, tá bom. Então, eu vou na cadeirinha. É só por um pequeno tempo. Já já você é uma moça grande. Ai, ok. Até que é legal a cadeirinha. Mas eu queria saber andar de bicicleta. Ai, isso aqui tá entediante. Pronto, já chegamos. Olha, Emma, quantas bicicletas e quantas coisas tem aqui. Nossa, é muito legal aqui. Tem vários esportes radicais. E tem vários skates também e patins. É muito da hora. Olha todos os tipos de bike que tem aqui. O pessoal gosta mesmo. Ah, mãe, vamos logo ver o que tem de novo. Eu queria arrumar um pouco a minha bicicleta. Uau! Ai, mãe, eu quero andar naquilo. São patins. Parece ser bem difícil de andar. Parece ser bem legal. Nossa. Olha que chique essa bicicleta. Eu amei. Ah, mãe, deixa eu ver se eu consigo andar nela. Deixa eu ver, deixa eu ver. Oh! Você é muito pequena, Emma. Você não alcança os pedais. Mas é muito bonitinha. Talvez devêssemos ver uma bicicleta um pouquinho menor. Você quer testar uma bicicleta um pouco menor? Sim. Será que tem algo para o meu tamanho? Vamos dar uma olhada, mamãe. Olá, tudo bem? Oi. Vocês têm bicicleta para crianças do tamanho da minha filha? Ah, infelizmente não. As menores que temos são para crianças que já frequentam escolas. Oh, essa é muito legal. É bem radical. Oh! Essa é linda. Ela é uma bicicleta de velocidade. Olha, é bem esportiva. Mas ainda está bem longe. Ei, então, vou ficar devendo essa para você. Ah, que pena. Ela queria tanto uma bicicleta que fosse do tamanho dela. Ah, mas espera aí. Eu tenho algo aqui que talvez sirva e que ela vá se divertir também. Só um minutinho. Vocês já viram, será? Eu vou mostrar. Ah, mãe. Não tem a bicicleta para mim. Que pena. Eu gosto tanto. Ai, mãe. Tadinha, né? Mas eu acho que não é uma boa ideia dar uma bike para ela também. Ela é muito nova. Vai cair e se machucar. Não é nada, Hanna. Eu já sou bem grandinha. Eu já sei andar. Eu já tenho equilíbrio. Meninas, venham aqui. Olha, separei para vocês. Olha só. Venham ver o que acham desse tipo de bike aqui. Olha, vamos lá ver, Emma. Quando eu era da sua idade, também queria muito uma bicicleta. Que tal? Esse é tipo um patinete. Oh, parece ser bem legal. Deixa ver, deixa ver. Olha, mãe. E não precisa pedalar. Eu consigo ir dando impulso. Ah, isso é uma boa ideia. Realmente, não precisa pedalar e você vai conseguir andar. Mãe, você vai levar isso? Ela vai se machucar. Não acho que é uma boa ideia, mãe. É que nem o Julian. Ela vai acabar se machucando. Oh, eu vou subir a rampa. Uhul. Eu já vou fazer uns esportes radicais com essa minha bicicletinha. Ah, ela está tão feliz. Ai, Emma, cuidado. Ué, cuidado. Cuidado. Lasalizado. A хот... Eu. Isso.